Olá, boa noite. Olá, boa noite. Começando mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos principais destaques desta sexta-feira. Juventude tenta hoje a segunda vitória pela Série B. Confira os confrontos pela Segundona Gaúchas no final de semana. Nas dicas de saúde, há alimentação recomendada para quem faz musculação. E uma entrevista sobre a prova da Stock Card em Santa Cruz do Sul. Começamos pelo futebol. Juventude em Goiás, Inter em Casa e Grêmio no Paraná. Confira como vai ser a rodada dos clubes gaúchos no Campeonato Brasileiro das Séries A e B. Pela Série A, no domingo, o Grêmio joga contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba. Depois da vitória diante do Botafogo na estreia, o Tricolor vai em busca de um bom resultado fora de casa. Já o Furacão quer melhorar a imagem com sua torcida, já que no primeiro jogo do campeonato foi goleado por seis gols pelo Bahia. O jogo é no domingo, às quatro da tarde. Depois de vencer o primeiro jogo contra o Londrina, é a vez do Inter estrear diante do seu torcedor neste sábado. Quem também faz sua estreia é o William Potker, goleador do Campeonato Paulista que deve compor o ataque colorado no jogo contra o ABC de Natal. Além de Potker, o time contará com a volta de Carlinhos e Edenilson. O ABC, que empatou em casa na primeira rodada contra o Paraná, é o atual campeão potiguar. A partida está marcada para este sábado às sete da noite. Do Brasileirão, Série B, o Juventude entra em campo esta noite no Serra Dourada, em Goiânia, para enfrentar o Vila Nova. O Ju busca, pelo menos, pontuar fora de casa. Juninho, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo, deve fazer sua estreia com a camisa do Papo. A partida está marcada para as oito e meia da noite. E tem gaúcho também em campo neste final de semana pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga fez seu último treino antes de viajar para Minas Gerais. A equipe enfrenta o Tupi de Juiz de Fora neste final de semana. Confere na reportagem da TV Bom Dia Direchim. O último treino do Ipiranga antes da viagem para Juiz de Fora, Minas Gerais, local em que enfrenta o Tupi pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, foi embaixo de chuva. Depois de um empate diante do Joinville em casa na primeira rodada, o Ipiranga quer agora sua primeira vitória. E por isso o treinador Guilherme Maculha promete força máxima na equipe em Minas Gerais. A gente vai procurar dar um ênfase à parte coletiva e é claro que a gente já espera uma resposta melhor, sabemos o que vamos enfrentar, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo e podemos chegar lá e vencer o jogo. Um dos atletas que deve estar em campo pela equipe Canarinho será o meia William Kozlovski, que já jogou pelo time mineiro no ano passado. Não temos muitas informações do adversário ainda, acredito que vai ser passado um vídeo da equipe deles. Tive lá o estadual passado, do ano passado, joguei lá, mas trocou praticamente a equipe toda deles. Então as informações ainda estão chegando e acredito que até a hora do jogo a gente tenha mais informações sobre a equipe adversária. E neste final de semana tem os jogos da volta da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Confira os confrontos aí na tela. No estádio do Eucaliptus, em Santa Cruz, o Avenida enfrenta o Esportivo precisando da vitória. No jogo de ida, o placar foi 2 a 1 para o time de Bento Gonçalves. A partida começa às 4 da tarde. Em Ijuí, no estádio 19 de outubro, o São Luís recebe o Aimoré e quem vencer fica com a vaga. Empates com gols classifica o time de São Leopoldo. O jogo está marcado para as 3 e meia. Na Arena Alvia Azul, em Lajeado, o Lajeadense precisa vencer o Pelotas. Empates com gols dá a vaga ao Lobão. O jogo é às 6 da tarde. E no domingo, no estádio Presidente Vargas, o Inter de Santa Maria encara o Glória e precisa vencer, já que no jogo em Vacaria, o time do Glória venceu por 1 a 0. O horário do jogo é 13 e meia. Hoje é sexta-feira, dia de dicas de alimentação e saúde. Saiba quais alimentos indicados para quem pratica musculação e outros exercícios de força. Os exercícios anaeróbicos são feitos por quem busca aumentar a massa muscular e ganhar força. O mais comum deles é a musculação. Então saiba qual alimentação indicada para quem pratica essa modalidade. Realmente ela precisa de carboidratos para fazer o exercício um tempo antes. Precisa, ela vai ter um gasto logo em seguida de carboidratos. Então, se por acaso a pessoa não se alimenta, não come carboidrato, ela vai perceber que tem uma dificuldade maior em fazer aquele exercício de força, aquele exercício anaeróbico. Existem casos, casos que as pessoas não precisam até necessariamente comer, mas daí tem que ter adaptação, tem que ver que nível aquela pessoa está de treinamento, mas basicamente ela precisa de carboidrato e uma boa hidratação também para o exercício de musculação. Tá aí a dica então. Jovens nadadores dos três estados da região sul participam do Torneio Sul Brasileiro de Natação Infanto Juvenil de Clubes. As provas realizadas no Parque Aquático do Grêmio Náutico União, no Moinhos de Vento, começaram quinta-feira e vão até este sábado. A competição tem 500 atletas de 32 clubes da região sul do país. Camila, de 16 anos, representa o clube curitibano, principal rival do Grêmio Náutico União. Em busca de mais experiência, ela está participando de várias provas. Minha expectativa é ganhar, que eu quero, né, que pelo tempo que eu estou balizada eu consigo, e melhorar para conseguir pegar medalha no Brasileiro. O clube gaúcho anfitrião do campeonato tem 53 jovens inscritos na competição. Ana, de 14 anos, participa pela sétima vez do sul brasileiro. Neste ano, bateu o recorde na prova dos 400 metros livres, com um tempo de 4 minutos, 32 segundos e um centésimo. Primeiro, eu não entendia nada, assim, eu só vinha e nadava. Daí, eu fui notando que, ah, tinha que cada vez treinar mais forte para melhorar os tempos, e fui adquirindo experiência em competição também. Os atletas, eles ganham uma experiência, porque eles não estão participando do campeonato sul brasileiro, e aí vai servir para ganhar experiência para os campeonatos nacionais, campeonatos mais importantes. E para o clube, para nós, é importante também estar entre os melhores do sul do Brasil. Geralmente, disputa entre o primeiro e o segundo lugar, a gente sempre está disputando. Além do Grêmio Náutico União, outros seis clubes do estado participam do sul brasileiro de natação infantil juvenil, totalizando 141 atletas. O assunto agora é velocidade. O final de semana será de pé embaixo nas pistas de diversos municípios gaúchos. O Circuito de Viamão recebe neste domingo a segunda etapa do SBK Gaúcho de Moto Velocidade. Considerado o maior estadual da modalidade no país, a Superbike vai reunir mais de 70 pilotos em motos de 125 a 1.000 cilindradas. Os treinos livres foram realizados esta tarde, e amanhã estão marcados os treinos cronometrados. E ingressos no local a R$ 30,00, com acesso aos boxes e R$ 10,00 para as arquibancadas. Em Venâncio Aires, uma série de competições e provas marcam a reinauguração do cartódromo da cidade. Concluídas as reformas, o Venâncio Kart Club promove, neste domingo, as Copas Centro Gaúcho VCK, a segunda etapa da Copa Gaúcha Júnior e o campeonato Amigos do Kart. Cada uma das categorias inscritas, Cadete, Júnior, F4, Fireball e 125, participará de duas baterias. No sábado serão realizados os treinos livres. As inscrições custam R$ 70,00 para a Cadete e R$ 170,00 para as demais. Em Erechim, a Federação Gaúcha de Automobilismo promove a 20ª edição do Erechim Rali Brasil, também conhecido como Gaúcho de Rali Velocidade. 76 irão percorrer desde o grid, 150 e 5 quilômetros em trechos cronometrados. Todos em estradas de terra, alargada para o primeiro de 13 trajetos, daqui a pouco, às 8 da noite. E também neste final de semana, Santa Cruz do Sul recebe a terceira etapa da Stock Car. Os primeiros treinos foram realizados na tarde de hoje. Nesta sexta, os roncos dos carros da Petrobras, Eisenbah Racing Team e Blau Motorsports abriram os trabalhos para a terceira etapa da temporada da Stock Car 2017. Os pilotos foram divididos em dois grupos para a realização do primeiro treino livre. No sábado, eles voltam à pista, às 9 e 5 da manhã, para o último treino livre da categoria, antes do classificatório, que tem início às 13 horas. Definido o grid, no domingo, Santa Cruz do Sul recebe a rodada dupla, com primeira bateria às 13 horas e a segunda às 14 e 10 minutos. Na última prova disputada no Veloparque em Nova Santa Rita, o líder do campeonato, Thiago Camilo, e o atual campeão, Felipe Fraga, foram os grandes vencedores. Daniel Serra e Ricardo Zonta foram os vitoriosos da primeira etapa em Goiânia. Em Santa Cruz do Sul, o retrospecto é favorável para Cacá Bueno, que possui três vitórias no circuito gaúcho. E para seguir falando dessa terceira etapa da Stock Car Brasil, está aqui com a gente o Flávio Bandeira, que é jornalista fã de automobilismo e que faz coberturas aí pelo estado afora. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. O que a gente pode esperar da Stock Car em Santa Cruz, tendo aí dois pilotos, que são os favoritos, o Daniel Serra e o Thiago Camilo? Bom, para a Santa Cruz do Sul a gente pode esperar, como sempre, uma peculiaridade da Stock Car, uma corrida bastante competitiva. Desde o início, boa parte do grid com chances de vitória. Claro que o Thiago e o Daniel, eles despontam por serem os líderes do campeonato. Então, a tendência é que seja uma corrida bem disputada nas duas baterias, com esses dois à frente, com chances de um deles disparar no campeonato. Pode-se dizer que o Thiago é o favorito, já que ele começou bem essa temporada, ou isso na hora pode ter mudanças? Pode pesar. O Thiago, se bem que ele é um piloto tido como um dos mais talentosos dentro do grid, mas tem a peculiaridade de não ter sido campeão até hoje. Ele tem um fato curioso, que ele já ganhou por três vezes a corrida do milhão, mas nunca foi campeão. Então, ele tem essa pressão interna. Pode ser que, para essa temporada, por ele já ter começado muito bem, diferente da temporada passada, desse ano para 2017, talvez venha, de fato, o primeiro título dele. Flávio, pensando um pouquinho no nosso público leico, qual é a diferença de Stock Car para a Fórmula Truck e Fórmula 1? Só para a gente poder situar um pouquinho a diferença dessas três modalidades. No caso, a Stock Car é disputada com carros de turismo, carros de passeio, de forma mais leiga. Fórmula 1 é o que a gente chama de monoposto, são carros preparados e muito mais velozes, e a Truck é uma categoria de caminhões, são veículos bem mais pesados e bem mais lentos, por sinal. Certo. Voltando para Santa Cruz, já que temos aí a Stock Car que começou hoje, como é que é o Veloparque de Santa Cruz? Ele tem curvas, é sinuoso? Fala um pouquinho das características em comparação a outras, quais as dificuldades que os pilotos vão enfrentar? Diferente do Veloparque, trazendo aqui para o nosso estado, que foi a corrida anterior, Santa Cruz do Sul é um autódromo muito mais técnico. Os pilotos têm muito mais curvas, muito mais dificuldades, até pela questão de acerto de carro, tem a questão da reta, que facilita as ultrapassagens. Então, se for comparar com o Veloparque e o Tarumã, os nossos circuitos aqui, a técnica do piloto é muito mais preponderante do que a questão da velocidade. O piloto pode ser muito rápido, o piloto que é muito rápido no Veloparque pode não se dar bem nesse fim de semana em Santa Cruz do Sul, muito por conta dessa probabilidade. E a previsão do tempo? O tempo faz diferença? Se chover, o que se pode esperar? A previsão é de muito frio. Está variando em uma temperatura entre 9 e 23 graus. Então, para a questão de acerto de carro, vai ser bem complicado para as equipes se acharem ao longo do final de semana. Muito importante para eles é a questão da temperatura do pneu. Que o pneu, quanto mais quente, maior a aderência ao asfalto. Então, se eles não conseguirem chegar a esse ponto do aquecimento do pneu, vai ficar complicado. E tu certamente vai estar lá, né? Sim, sim. Deve estar indo hoje e só volta na segunda-feira. Sim, vamos lá acompanhar. Muito obrigada, então, Flávio. Satisfação de receber aqui no programa. Obrigado. O plano de jogo fica por aqui. Vem aí o consumidor em pauta. A gente volta na segunda-feira. Até lá. O plano de jogo fica por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma